Porque eu queria entender o que estava acontecendo na economia, o que estava sendo investido, para quem estava sendo dirigido o dinheiro, porque muitas vezes o povo mais humilde não tem a chance sequer de entrar no banco. Eu não sei se vocês já perceberam, muitas vezes nós fizemos aqui uma bancarização de 70 milhões de pessoas quando nós assumimos de 2003 a 2008. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo aqui para você mais um vídeo, trazendo aqui para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim. É oficial, saiu o calendário de pagamentos do INSS. Veja se o 13º salário será antecipado também. O calendário de pagamentos para o ano de 2023 já foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. No entanto, no ano de 2023, quem recebe algum benefício do INSS contará com mudanças na folha de pagamento. Outra dúvida dos beneficiários é sobre o abono salarial. Veja o que já se sabe sobre o calendário de pagamentos do 13º salário. Como os beneficiários do INSS sabem, o calendário de pagamento do 13º foi antecipado nos últimos três anos devido a decretos assinados pelo presidente Bolsonaro. Esse decreto autorizaram o pagamento do abono natalino do INSS em paralelo. A folha de agosto e novembro paga em setembro e dezembro. O pagamento do 13º salário é em duas parcelas correspondente a 50% do valor do benefício em cada mês. Só não recebeu em duas parcelas aqueles beneficiários que começou a receber seu salário depois do início da antecipação. Por exemplo, em 2022, os beneficiários que começaram a receber o salário em maio ganharam o 13º salário no mês de novembro e em parcela única. E os aposentados e pensionistas estão na expectativa de mais uma vez receberem o 13º salário antecipado. Caso haja a antecipação, você que é aposentado e pensionista vai receber valores de R$ 1.320 a R$ 7.966 e será pago por dois meses seguidos. Ou seja, 50% você vai receber em um mês e outros 50% no outro mês. É assim que funciona a antecipação do 13º salário. E caso haja a antecipação do 13º salário, você vai receber já nos próximos dias. E também nos próximos dias, o governo vai liberar o calendário de pagamento com as novas datas antecipadas. É assim que funciona a antecipação do 13º salário. E caso seja antecipado, mais de 31 milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil vão receber esse benefício.